E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui de Exército Solo E hoje jogando aqui na Sector 25, cara Ai, ele tá bugando Hoje jogando aqui na Sector 25 E... Olha a sniper que eu tô usando, cara Já deixa o meu muito obrigado aí ao João, cara Ele me mandou essa sniper permanente, mano Pra mim essa sniper aqui É a Black Magna Mais bonita do jogo, cara Eu falo Black Magna, né, porque ela é Igualzinha a Black Magna, só muda a cor Mas o nome dela é muito grande, véi Opa, cara aqui Beleza Tá chovendo o Femali, cara Ok Opa, tem um cara aqui Outra Ai, errei Nossa Foi quase, hein Eu acho bem bacana esse mapa, cara A gente tava variando os mapas aqui, eu falei pra ele colocar esse daqui Gosto bastante desse mapa, cara Ninguém aqui A sala tá meio... Meio vazia, né Nove pessoas pra esse mapa ainda é pouco Agora eu vou morrer O cara aqui Ainda bem que ele errou o tiro, hein O cara aqui em cima Beleza Cadê o cara que tava aqui em cima? Tinha um cara aqui, mas eu não tô ficando doido, eu escutei ele Ó um ali, ó Tá aqui embaixo agora, ó Tem um cara aqui Ali, ó Beleza Olha isso Olha isso Na moral Ó o João ali Outro cara em cima Cara Tô ouvindo todo mundo, mas não tô achando Início da rodada Ninguém aqui? Ó o João aqui Ah Ele bugou a caixa, o safado Ah, tá enchendo, ó Doze pessoas GG Beleza Que o tiro não pegou E eu põe costas, mano Aí eu mereci morrer, né Eu não sei, cara Eu não entendo Às vezes o cara tá parado Você mira em cima dele E não pega, tá ligado É umas coisas que, tipo Não faz muito sentido Na minha visão A gente tá do lado agora, mano Ah, item baixo em cima Ah, pra pôr meu outra kill, mano Eu tanquei o tiro ainda Outra Sério? Ah, errei, mano Cadê em cima? Tem um bocado de Neo pra saber quem é o verdadeiro Ué, eu tô na minha conta Eu tô na minha conta Então acho que O mais provável é que Ou da minha conta seja eu, né Volta, volta Deve vir aqui, ó Ué Como assim, mano Mano, a gente tá 23 e 5, velho Como assim, dois Beleza Ah, GG Me acertou Errei, cara Ele meio que parou E mesmo assim eu errei Deixa eu dar uma olhada aqui Costa Carinha ali, ó Mas ali eu acho que não vara, né Não sei Ó, os tiros mais fáceis São os que eu erro, tá ligado Cara de costa Cara muito Muito perto de mim Nossa, eu erro Com força, cara Ah Complicado, cara Às vezes tem vários caras atirando em você Ou mirando em você Daí você tem que escolher um, cara Você sempre vai acabar morrendo Você leva um, mas morre pro outro Tancou Nada pra cá Velho, é o Neo E aí, Renan Ai, o cara aqui Tancou Costa Cara em cima Esse aqui tá de respawn Ah, eu falei, mano Mesmo depois que ele atirou Ele não perdeu o respawn Demorou um pouquinho pra ele perder Salve aí, mano Renan 07 É nóis, cara Se você estiver vendo o vídeo aí É nóis Meu Deus, cara Eu vou entrar aqui Devei ninguém Carinha aqui Oxi Como assim, cara? Ele ficou parado Olha lá Ele não saiu dali Agora ele saiu Tô até tremendo aqui Como assim, cara? Mano, eu fico meio Sei lá Às vezes quando vocês falam Algumas coisas Tipo, sei lá Neo me engravida Ai, eu tô nervoso Quando tô jogando com você Mano É... Eu não entendo muito isso Porque... Nossa senhora Pera aí Volta, volta, volta Porque eu sou uma pessoa normal Sabe? Tipo Eu sou igual A cada um de vocês A única diferença É que eu Filmo algumas partidas E posto pra vocês assistir Só isso, entendeu? Mas a gente Tipo, é É a mesma coisa, cara Não é porque eu faço vídeo Que eu sou diferente de alguém Ou que eu sou melhor que alguém Entende? Então, tipo assim Às vezes eu fico meio Sei lá O cara fala Nossa, eu tô nervoso Jogando com você Que nem o carinha falou ali Que tava tremendo Tipo, não precisa disso Sabe? Beleza Não precisa disso Pode ficar de boa Que é nóis, mano Vamos matar esses cinco Aqui, senão O Ivan vai acabar Me passando ali Tipo, às vezes As pessoas falam que Ah, eu sou seu fã Não sei o que Tipo Eu penso Quem sou eu Sabe? Quem sou eu Pra ter fã Tipo, eu não sou ninguém Tá ligado? Eu não Eu não sou ninguém Nossa, acertou esse tiro Ah, esse era pra ter acertado Ah, ele me trollou Ele foi pra esquerda e voltou Aí eu tirei a mira Porque achei que ele não Não ia voltar Ó, os tiros fáceis não pegam Ele vai me matar Ó Tá vendo? E como assim é impossível, cara? Eu perco toda hora É aquela coisa, né? A gente tenta postar As melhores partidas pra vocês Mas isso não quer dizer Que eu não perco, entendeu? O cara aqui, ó GG Mano, muito top essa sniper, cara E é isso aí, mano Deixo o meu agradecimento aqui pro João Ele que me mandou ela permanente Eu sei que eu jogo mais na conta dele Do que na minha Mas, meu, muito obrigado, cara E é isso, cara Um salve pro Renan Que a gente já falou com ele também Esse cocobongo E é isso aí, cara Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi o vídeo de hoje aqui na Sector 25 Com essa Black Magnum E espero que vocês tenham gostado E é isso Quem puder, né? Tá deixando o like Seu comentário Pra tá ajudando a gente E se inscrevendo no canal Eu agradeço E é isso Valeu a todos E até a próxima Fiquem com Deus Tchau Tchau